Entra lá. Como é que eu vou anunciar a luta? O resto bota no passivo. O resto bota no passivo. O resto no passivo. Só a Alessandra. E o... Qual o outro nome? XXT4 da RPG. Quando eu falar até 3. 1, 3. Vai, 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 mano. Porrada. Porrada, tira e bomba. Pronto, a Alessandra já botou pra dormir. Já botou pra dormir. Valeu. Agora, deixa eu ver quem vai entrar lá. Andy. Vai lá, Andy, com a Alessandra. Aqui no GTA pode bater em mulher, mano. Quando eu contar de 1 até... 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vai, vai, começou. O Andy tá no passivo ainda, mano. Agora, porrada, tira e bomba. Nossa, mano. A Alessandra derrubou o cara, mano. A Alessandra derrubou o cara. Deixa eu ver quem vai agora. Vai, deixa eu ver. Nesquik. Vai, Nesquik. Entra lá. Vai lá. Calma. Contar de 1 até 10. Calma, que eu vou contar de 10. Calma. Tem que esperar. Eu vou falar. 1, 10. Vai, 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 mano. Tô com pressa. Uma porrada só, mano. Oh, quem mandou entrar ali? Oh, Caio. Vai, vai, vai o Caio mesmo. Ele ficou preso. Vai o Caio. Tira do passivo, Caio. Tira do passivo. Tira do passivo. Tira do passivo, Caio. Calma, Alessandra. Calma. Fica parada. Fica parada. Fica calma. Quando eu falar até 3. 1, 2, 3. Vai, 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 vai. Porrada, tira e bomba, mano. Nossa. Nossa, mano. Pegou na nuca. Pegou na nuca, mano. Pegou na nuca. Botou pra dormir. Cheio de mulher pelada dentro do ringue já, ó. Botou pra dormir, mano. Deixa eu ver quem faltou aí. Quem faltou aí? Meu Deus, o que foi? Vai, Bia. Vai, Bia. Bia Z do Jackson. Vai, Bia. Entra lá. Quando eu contar até 5. 1. Calma, para de empurrar, ô, Kila. 1. Tá no passivo aí. 2. 5, vai. Calma aí, tá no passivo ainda. Calma aí, tá no passivo. Calma aí, então tira do passivo, então. Pera aí. Tira do passivo. Tira do passivo. Quem sobreviveu mais tempo foi a Alessandra. Tira do passivo. É. Vai. Cadê, velho? Saiu? Saiu, então vai. Começa, então. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, nada. Já era, mano. Começou já. Pera aí. Pera aí. Não, pera aí, cara. Já era. Começou. Pera aí, parceiro. Pera aí, parceiro. Putou pra dormir, mano. Putou o Caio pra dormir. Tem uma latinha de Coca-Cola dentro do coração do Caio, mano. Vai, Alessandra. Entra de novo. Entra de novo, Alessandra. Tentar tirar ele do trono. Vai, Alessandra merece mais uma chance, que ela derrubou três. Vai, vai, vai. Já cai na porrada já, mano. Já cai na porrada já. Pera aí. Pera aí. Ai, quebrou. Quebrou o tornozelo, mano. Ai, caraca. Vem, Nick. Vem, Nick. Vem, Nick. Vem, deixa o Nick agora. Vai, Nick. Agora é o Nick. O Nick é covarde. Quando eu contar de uma... Tira do passivo primeiro. Vou contar. Vou fazer a contar. Tira do passivo. O Nick é covarde. Gosto de pegar na... Bater na cabeça, mano. Calma. Deixa o Nick tirar do passivo. Quando eu contar até três. Um, três. Vai, 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 vai. Porrada, tira o bomba, mano. Ih, mané. Nossa, pegou no queixo. Nossa, pegou no queixo, mané. Agora deixa eu ver quem vai agora. Falta o Killer. Cadê o Killer? É... Sle... Slead? Killer? Entra lá, Slead Killer. Tentar tirar o Nick. Entra lá, Slead Killer. Entra lá. Ué? O cara morreu sozinho aqui. Ih. Passou mal. Ih, sangrou. Deve estar naqueles dias. Passou mal. Vai, Slead. A galera tá tirando foto, pô. Quero ver esse sangue, mano. Vai, Slead. Entra na gaiola, Slead. Não, Gui. Não, não era pra ter entrado, não, velho. Dá suicídio agora. Não era pra ter entrado, não. Eu falei o Slead. Dá suicídio, Guigão. Caraca, mano. O maluco já entrou. Vai ser expulso, mano. Ah, tá. Vai, o Slead Killer. Slead Killer, entra lá. Tá de vermelho aqui, rondando igual uma galinha. Entra igual uma galinha, ele. Esse maluco não tá ouvindo, não, mano? Esse maluco aí não tá ouvindo, não? Ô, velho. Entra aqui, ó. Ih. O cara tá maluco, hein. Então vai lá, Alessandro. Então, então vai lá, Alessandro. O cara tá surdo, pô. Vai lá. Vai lá. Calma, nem falei pra ir. Calma. Nem anunciei. Ué? Nem anunciei, mano. Que pressa é essa, mano? Deixa eu descer mais pra cá, pra ver se eu consigo ver melhor. Aí, dá pra ver melhor. Nem anunciei, a galera já tá se matando, mano. Eu vou contar de 1 até 10. 1, 10. Vai. Ganha porrada. Vai, Nick. Vai, Nick. Boa, Nick. Boa. Boa, Nick. Vai, os Leader Killer. Slender Killer. Você bem que fala essa merda. Vai, Killer. Pô, cara. Dá uma palada na cabeça desse maluco. Eles não estão ouvindo, não? Pô. Tá surdo. Vai lá na gaiola. Ih, caraca. Como que eu tô ouvindo, não? Então, deixa eu ver quem vai, então. Vai, ô, ô. Deixa eu ver esse aqui. Qual o nome desse aqui? Que tá parado de boné aqui. Ô, Gigão. Vai lá, Gigão. Vai lá, Gigão. Vai lá. Você consegue tirar o Nick. Quando eu contar de 1 até 3. Tira do passivo primeiro. Bonitinho. Até agora, o Nick tá se mantendo, mano. Tira do passivo. Quando eu contar de 1 até 3. 1, 2. 2 e meio. Ô, ô. 2 e meio, ô. Ô, pode ir parando. Não valeu, não. Eu não falei 3. Que merda essa. Que merda essa. Vocês tem que ficar mais esperto. E aí, quem me bater? Quem me bater? O Caio querendo me bater, não. Agora, agora ousou. Agora foi a ousadia do Caio agora. Agora o Caio ficou ousado. Agora vai ser... Agora eu vou ficar atrás dele agora. Fica coladinho com ele. Calma, Caio. É só... Calma, Caio. Relaxa. Fica nervoso, não. Fica nervoso, não, tá? Cadê o Gigão? Cadê o Gigão? Eu tô chegando. Caiu aí, ó. Cheguei. Cadê? Calma aí. Entra lá, entra lá. Eu de novo? É? Você bateu antes da hora, pô? Só quando eu falar... Quando eu falar 3. Quando eu falar já. É já. Entendeu? É já. É já. É já, mano. Vai. Já é já, pô. Caraca, Nick. Nick, reage. Vai, Nick. Nick. Quebra, Nick. Pô, derrubou o Nick. E Alessandra. Eu vou... E Alessandra que é... Gizentral, ó. Pra pegar, ó. Vai, vai. Alessandra e Gigão. Quando eu falar até 3. 1, 2, 3 e já. Vai. Vai, mané. Vai, mané. Aí, o... O Caio falou pra mim. Eu e ele. Sem hacker. Demorou. Demorou. Vai, eu e Caio uma vez. Demorou. Deixa eu botar uma... Uma arminha aqui. De boas. Eu e Caio vai agora. Calma aí, galera. Dá espaço aí que vai ser eu e Caio. Ué, virou briga de rua agora? Essa aí nem tá valendo não, galera. Deixa eu ir e Caio... Nossa, mano. Agora foi sacanagem, agora. Agora foi sacanagem. Vai levar um castigo. Ó lá. Vai ser castigado na sessão agora. Olha lá. Vamos lá ver. Vamos lá ver ele. Aqui como é que ele tá, ó. Ele vai falar que foi sem querer, quer ver? Foi mal. Olha lá. Mentira. Não foi mal nada. Foi mal, galera? Vocês acham que foi mal? Hã? Olha lá. Tu acha que foi mal? Eu acho que não. Olha lá, ó. Ele foi castigado, olha lá. Olha como é que ele tá agora. Pior que ele vai atrapalhar a nossa visão agora, né, mano? Castigo. Isso aí. O Andy falou. Castigo mesmo. Isso aí, Andy. Pior que agora ele vai atrapalhar a visão, mano. Com essa merda que eu botei nele. Sobe. Ah, é. Boa ideia. Boa ideia. Boa ideia. Ô, Nick, tira um X1 com ele lá pra tirar essa nave dele. Tira um X1 com ele lá. Pra tirar essa parada dele. Tira lá um X1 com ele. Era pra pegar a faca. Ah, ele pegou... Era pra pegar a faca. Ele pegou uma bomba e matou todo mundo. Tira o X1 com ele aí, Nick. Mata ele aí, galera. Tira o X1 com ele. Mata alguém aí pra tirar um X1. Tira um X1. É só ele, galera. A galera se empolga, mano. A galera se empolga. Nossa, o meu óculos tá com brilho bonito, ó. Ah, mané. Você é louco, velho. A galera se empolga. Esse cara aqui não escuta, não, mané? Esse cara aqui de vermelho? Ele não escuta. A gente fala com ele. Ele não escuta, esse cara aqui, ó. Esse de vermelho aqui, ó. Com casaquinho vermelho. Ele não escuta, não? Pô, cara. Não tiraram isso dele ainda, mané? Caraca, deixa eu te matar, Caio. Calma aí. Fica parado. Fica parado. Calma aí. Pronto. Manda o X1 agora, eu e tu, pra atirar. Aí eu vou te matar duas vezes e você vai sair. Aí, X1. Pronto. Tá eu e ele, X1. Deixa eu matar ele duas vezes. Não atrapalha, não. Cadê? Ué? Ele não... Ele não aceitou. Não esperou. Já saiu. Agora foi. Hum. Olha o Nick aqui. Pô, aí não dá nem pra ver ele. Hum. Mais um, mais um. Aí, tá vendo lá. Foi. O certo é duas vezes. Vamos ver se vai sair agora. Vamos ver se vai sair agora. Eu até esqueci que eu tava zoando, mano. Ah, tá. Na gaiola. Eu e ele na gaiola. Vamos lá. Eu e ele na gaiola. Eu e ele na gaiola. Vem, Caio. Eu e tu na gaiola. Ah, é. Não, não. Lembrei. Lembrei. Botar um negócio na cara dele, né? Não era isso? Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, galera. Que eu botei nele. Olha lá, galera. Olha lá, galera. Que eu botei nele. Bora. Eu e tu sem hack. Demorou. Bora lá. Calma aí. Vou tirar aqui o hack aqui. Olha lá. Bom, vamos lá. Libera a arena aí, galera. Pra eu e que eu caio. Libera a arena aí. Pra mim e que eu caio. Libera a arena aí, galera. Arena? Eu quero entrar. Eu e que caio. Só eu e que caio. Só. Libera a arena aí. Tem alguém dentro. Calma aí. Sai daí. Quem tá aqui dentro? Sai, hack, daqui. Pronto. No três. Quando eu contar de um até três. Um, dois, três. Caraca. Foi rápido, hein. Foi rápido, hein, galera. Facada no rim, mano. Vale no rim? Vou de novo, vou de novo. Facada no rim. Calma. Calma, calma. Não começou. Calma. Quem tá aqui dentro? Só nós dois só. Vai, começou. Nas costas. Na costela ainda. Caraca, a Alessandra me durmou. Ai, maluco. Você é louco, mano. Peguei pelas costas. Tá bom. Tá empate. Tá bonito. Aqui, vem aí tu, caio. Vem aí tu, caio. Toma. Nossa. Pegou no pescoço, mano. Eu vi quando a faca entrou. Maluco, você é louco. Já era. O caio é muito sanguinário. Quero mais não. Já era. Eu e a Alessandra agora. Batei mulher. Ó, vou desmaiar. Vou desmaiar. Ih. 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 Desmaiei. Hum. Desmaiei. Aqui eu desmaio mulher, mané. Tá bom. Já virou bagunça já. Já saiu da ordem já. Vou voltar pra ordem. Vou voltar pra ordem. Opa. Quem tá dando tiro de míssia aí? Ah. Mataram o Nick. Tá atirando em mim aí, cara. Ah, o Alessandra tá atirando em mim. Hum. Vamos voltar pra brincadeira. Vamos voltar pra brincadeira agora. Parou. Parou. Vamos parar de zoar. Vamos voltar pra brincadeira. Vamos voltar pra brincadeira. Reúne todo mundo aí. Quem vai entrar no ringue comigo? Quem vai entrar no ringue comigo agora? Agora é o seguinte. Entra todo mundo no ringue lá. Só que vocês Vai ser a sobrevivência Pra finalizar Ver quem é o campeão Não, galera. Pra se matar, não. Calma. Calma ainda não, filho. Pô. Meu Deus do céu. Que nervosismo. Vai. Entra todo mundo no ringue. Entra todo mundo no ringue. Todo mundo no ringue. Todo mundo dentro do ringue. Todo mundo... Vai ser a sobrevivência. Quem ficar vivo Vai ser o campeão. Entra todo mundo no ringue. Pô. Esses malucos não escutam, não, mané? Ô, maluco. Entra aqui, maluco. Só na mão. Ô, killer. Entra aqui. Entra todo mundo. Todo mundo. Calma aí, galera. É pra se matar, não. Senão não vai saber quem é o campeão. Não adianta roubar agora. Sem armas, hein. Sem armas. Eu vou ver. Sem armas. Sem armas? Sem armas. Na mão. Tem que ser na mão. Sem nada. Sem nada. Só na mão, só. Beleza, então. Não, não. Pode ter arma. Pode ter arma. Na faca. Na faca fica mais interessante. Entra todo mundo. Entra todo mundo na faca. Entra todo mundo. Só começa quando eu falar. Entra todo mundo. Pode ser na faca. Todo mundo na faca. Não, cara. Esse maluco não tá... Tá maluco. Ah, esse cara não tá ouvindo. Eu vou expulsar, mano. Esse maluco de vermelho ele tá matando todo mundo. Tá entrando, mano. Esse banho de vermelho tá matando todo mundo, mano. Pronto, pronto. Já foi, já foi, já foi. Já foi, já. Já foi. É quando eu mexo num menu aqui ele boneco faz outras reações aí. Sai, boneco. Para. Pronto. Tirei já. Já tirei. O cara não escuta, tu fala uma coisa com ele e ele faz outra. Entra todo mundo aí. Vai ser na faca. Entra todo mundo. Saber que é um campeão dessa brincadeira aqui. Bora, Alessandra. Ele tá no ringue. Ah, mas eu tô checando, hein. Nossa. Nossa, o nick dele é uma facada na barriga da mulher, mano. Ih, mas... Nossa, meu covardia. Ai, foi covardia. Dois contra a mulher, né? Abusaram da mulher. Abusaram dela. Vai, entra aqui, galera. Vamos finalizar logo a brincadeira. A gente faz outra parada. Entra todo mundo. Não é pra cima... Nossa, bateu de cara, hein. Entra todo mundo. Entra todo mundo aqui. Quem tá lá fora? Bora, Nick. Ih, caralho. Não, Alessandra e o nick tá lá fora. Bora, volta pro ringue. Fazer uma sobrevivência. Quem vencer vai ser o campeão da noite. Tá noite não. Tá de tarde, deixa eu ver. Tá de tarde. Campeão da tarde. Bora, Nick. Aqui. Que merda. Eu tenho no faca, mano. Entra aí, entra aí. Entra aqui, Alessandra. Vem. Alessandra não quer ir, não. Então demorou. Tem cinco. Quando eu falar já vai começar a porradaria. Beleza? Beleza. Aí o campeão que sobrar de você vai ter que enfrentar uns bichos. Porque eu vou botar uns bichos. Alessandra, entra no ringue, Alessandra. Olha lá, Alessandra derrubou o cara. Olha lá, maldade, ó. Pra que essa maldade? Pra que esse sangue nos olhos, mano? Pra que? Então quando eu falar já o que sobrar vai enfrentar uns bichos e uns NPC que eu vou dropar. Deixa o cara voltar pra... pro lugar aí. Vamos ficar de boa aí pra não atrapalhar. Quem foi que saiu? Bora, bora. Volta pra lá, volta pra lá. Eu vou contar de um até cinco. Quando chegar às cinco vocês podem começar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. O que sobrar vai enfrentar a fera, mano. Nossa, um já caiu, mano. Nossa, mano. Pegou no pescoço. Pegou no pescoço, mano. Agora, quem é que ficou dentro da ringue? Bias, né? É eu. Ô, boneco. Não é pra entrar? Ô, meu boneco foi entrar pra aqui, ali, mano. Pronto. Agora, vamos ver se tu vai sobreviver, mesmo. Eu vou botar um leão. Calma aí. Botar uns NPC. Ninguém entra mais, hein? Agora é sobrevivência. Ver se ele merece o título de campeão. Agora é sobrevivência. Do que tu quiser, mano. Não, arma de fogo, não. Pode ser arma branca. Arma branca. Pode passar, pode passar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê o nome? Aqui. Primeira coisa que eu vou botar. Vou botar. Pô, o cara quer me matar aí, ó. Não, não mata não. Ô, Nick. Pô, o cara. Pô, o cara, perdeu já é, parque. Não chora não, filho. Vai, volta. Deixa ele voltar pro ringue. Ô, Nick. Não atrapalha não, pô. O cara já ganhou o resto no passivo. O resto no passivo. Se não tiver no passivo, vai sair. É, é, em fé. Isso aí, pouca entrega. O cara ganhou, mano. O cara merece. Merece aí, ó. Cadê? Cadê, cadê, cadê? Pô, o cara ia ser testado agora, saber se é um bom guerreiro. Entra aí de novo. Entra aí. Vou colocar dois palhaços. Entra aí. Na garela do mal. Garela do mal. Tá, dois palhaços. Calma aí, não bate ainda não. Não, pode bater já. Dois palhaços. Dois swats. E um leãozinho. Sobreviver e sair teu campeão, velho. Nossa, não tem porra de leão aqui. Já era, velho. Não sobreviver. O leão tava foda, mano. Perdeu. Perdeu, mano. Perdeu. Perdeu. Quem quer tentar? Quem quer tentar? Não, mas aí. Um só. Um só. Um só. Vai virar bagunça aí. Ó, virou bagunça, pô. Virou bagunça. Não, o leão não vai atacar. Cara, a Andy é mó covarde. Bate de mulher. Só chutou na virilha. Só chutou na virilha. Só chutou na virilha. Nossa, não. Deixa o Andy. Deixa o Andy agora. Deixa o Andy. Ah, meu Deus, o que entrou? Então, você arrebenta aí, Andy. Arrebenta ele aí. Arrebenta ele aí. Deixa ele ficar na inveja aqui, hein. Nossa. Pronto. Quem vai ficar agora é o Neuskielk. Neuskielk. Ele é o nome doido esse. Deixa eu botar o Neuskielk. Neuskielk. Vou botar aqui. Ó, vou botar pro Neuskielk. Nome esquisito. Dois Swat, dois palhaços e dois leãozinhos. Esse ele é bom mesmo. Já foi, já, mané. É bom, a Alessandra matou ele. A Alessandra entrou. Beleza. A Alessandra tá se sentindo a guerreira, né? Então demorou. Vou botar nela, então. Vou botar nela, na Alessandra. Calma aí. Vou botar... Dois Swat, dois palhaços e um leãozinho. Vamos ver. Caraca, mané. Vamos lá, Hot Shot. A mina derrubou todo mundo, mané. Entra lá alguém pra tirar ela. Entra lá um só. Um só. Isso. Um de cada vez. Vamos ver se ela consegue se manter aí, ó. Nossa. Mais um, mais um. Vai lá. A mina tá derrubando todo mundo, mané. Você é louco, velho. Ó, o Andy tirou. Entra um só pra tirar o Andy. Entra um só. Um só. Um só. Vamos ver quem vai ser o campeão. O que ficar vai enfrentar os animais. Aí, ó. Deixa o que que ficou. Vai lá. Um só. Ajuda. A guarda tá comendo. Vai entrando um só. Aí, ó. Vamos ver. Eu vou contar no clonômetro aqui. Eu vou dar três minutos. O que ficar em três minutos dentro da gaiola. Mas vai entrar um de cada vez. Beleza? Ali, ó. Três minutos. Vai. Quem for entrando, vai enfrentando. Quando chegar em três minutos aqui, o que tiver dentro da gaiola é o campeão. Ó. Tá em dez segundos aí. Três minutos é muita coisa. Vamos botar dois minutos. Dois minutos. Dois minutos, mano. Já se passaram vinte segundos ainda. Vai. Tem que saber quem é o grande campeão da arena. Arena do mal. Alessandro entrou. Um já entrou. Agora eu tenho que esperar. Tem que esperar. O que já entrou eu tenho que esperar. Tem que esperar um morrer pro próximo entrar. Pronto. Vai, vai, vai. Já entra mais um. Já entra mais um. Já caiu. Já entra mais um. Vou tirar do passivo aqui. Tá no passivo não atrapalhar. Então mais um. Aí, ó. Nossa. Derrubou a Alessandra. Vai mais um. Vai mais um. Vai mais um. Cinquenta segundos já passou. Cinquenta segundos já passou. Olha o chego aqui. Morreu. Nossa. Os dois. Dois. O primeiro que chegar fica na arena. O primeiro que chegar fica na arena. Rapidinho. Rapidinho. Já se passaram um minuto e três segundos. Primeiro que chegar entra na arena. Rapidinho, mano. Rápido, galera. Diz que o que entrou. Diz que o que entrou. Faltam quarenta segundos pra saber o campeão. Faltam quarenta segundos. Tem que sobrar um. Tem que sobrar um. Entrou o Nick. Entrou o Nick. Já entrou o Nick já. Entrou o Nick. Nossa. Trocação franca, mano. Nossa. Só chutão, mano. Vai bugar. Vai bugar. Olha o cara me matando aqui, mano. Não sei bem. O cara matou. Tem que ser do Nick, mano. Ô. O invejoso. O invejoso. O que tá tirando? Ô, olha só. Não atira não, Alessandra. Tem que ser na mão. Vai, vai. Entra, entra. Ô, tem um invejoso aqui, ó. Sete segundos. Quatro segundos. Dois segundos. Porra, mano. A Alessandra venceu. Vou dar mais, vou dar mais trinta segundos, vai. Trinta segundos, vai. Falta vinte segundos, vai. Vinte segundos, vinte segundos. Vinte segundos. Quinze segundos. Quinze. Quatorze. Treze. Doze. Onze. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Quem ficar agora, ficou. Guingão. Guingão ficou. Guingão. Fechou. Vou soltar dinheiro em cima do Guingão, então. Soltar dinheiro em cima dele agora. Moleque merece. Vai lá, entra lá. Tá lá, ó. O dinheiro tá caindo nele ali, ó. Só chegar nele ali, ó. Tá caindo não. O dinheiro aí, ó. Tá caindo sim, eu tô vendo? Tá caindo. Três sequenciazinhas pra ficar bonito. Tá caindo, tá caindo, mano. Ah, mas eu tô soltando. Quero que é dinheiro. Tá lá, ó. Sou eu. Eu quero dinheiro. Ih, tá lá no Guingão, mano. Tá caindo. Onde ele estiver, tá caindo, mano. Onde ele estiver, tá caindo, mano. Que eu botei pra cair nele. Olha lá, olha lá, tá caindo lá embaixo, ó. Olha lá, ele tá sozinho. Ele nem fala nada, ó. Ficou sozinho catando. Esperto pra caramba. Aqui, tá sozinho catando aqui, ó. Aí, ó, galera. Tá sozinho catando na maciota aqui, ó. Falou nada, ó. Na maciota nada. Eu vou subir aqui, eu vou abrir o marco. Na maciota. Ele dá uma na maciota. Porrada nele. Porrada nele, galera. Ele dá uma na maciota. Nossa, mas o maluco deu cabalho. Esse de verde deu camalhota que eu vi, mané. Caiu. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Fui. Caraca. Manda um alô aqui, quem quiser mandar um alô, mano. Manda um tchauzinho aí. Salve aí pro Grigão. Salve pra galera que tá aqui, ó. Tá na descrição, ó. Salve pro Andy, pra Alessandra, pra BiaZ2Jackson, Nick Loquete, Gingão94, que o outro era... Nisquik, BR13. Beleza, galera. Fui. Sua zoação potente. Tchau. Tchau.